Música Bom gente, como eu já coloquei várias pessoas no perrengue no meu programa Amor e Sexo, parece que agora chegou a minha vez. Música Eu acho que o melhor de tudo são os dois juntos, porque depois do sexo o amor continua, não tem aquela coisa de ficar pensando se a pessoa vai ligar no outro dia ou não, então eu quero os dois juntos, pacote completo. Música Bom, o homem que tem muitas mulheres ele é chamado de garanhão, a mulher que tem muitos parceiros é chamada de galinha. Isso é cultural, né? Eu acho que quem melhor respondeu essa pergunta foi o Pedro Bial mesmo, foi feito a ele. E eu acho que é cultural que o homem ele tem que espalhar as sementinhas dele e a mulher teoricamente existe para procriar, né? Agora eu acho que os tempos estão mudando, as mulheres se libertaram, né? Desde que surgiu a pílula anticoncepcional as mulheres entenderam que elas também têm liberdade, né? E nem por isso elas precisam engravidar. Música A minha dica é para que os casais conversem, para que os casais tentem voltar às boas, entender por que a relação esfriou e fiquem de bem de novo, porque eu acho que vale mais a pena reconstruir uma relação do que acabar tudo, tentar uma outra, que vai acontecer a mesma coisa no futuro. Música